O dia deste homem começou como qualquer outro, mas quando ele entrou em sua casa ao voltar do trabalho, a realidade de sua traição se apresentou em forma de uma casa deserta e uma mensagem devastadora. Sua esposa havia partido, e a única pista que restava eram papéis frios e calculistas do pedido de divórcio. Agora, este homem enfrenta a solidão e o arrependimento, enquanto inicia incessantemente sua busca por respostas. Eu sei, estou ciente dos meus erros, sei que fiz uma grande merda. Ela e eu tivemos algo bonito. Ela ainda é o amor da minha vida. Estivemos juntos por 10 anos, 2 de namoro e 8 casados, mas cometi um erro enorme e atraí. Foi uma única vez, apenas uma maldita vez. E de alguma forma, ela descobriu. Nunca soube como, porque não consegui falar com ela desde então. Acho que ela encontrou algo no meu celular. Cheguei em casa naquela tarde, como de costume, e tudo estava estranho, a casa parecia mais vazia. Percebi rapidamente que suas coisas haviam sumido. Entrei em pânico, comecei a ligar para ela repetidamente, mas o telefone dela nem tocava. De repente, vi alguns papéis na mesa. Ela estava me processando para o divórcio. Havia uma nota que dizia, é assim que se trata os traidores. Essa foi a última coisa que recebi dela, há 2 anos agora. Claro, liguei para o contato do advogado dela, que tem sido a única ponte entre nós, mas ele apenas me disse que era o representante legal dela, e que ela não queria me ver. Eu lutei, fiquei com raiva, mas no final, o advogado dela só me disse que seria melhor se eu arranjasse meu próprio advogado. Eu não queria, me recusei absolutamente a aceitar que 10 anos de relacionamento terminassem assim. Sei que fiz merda, mas sempre quis consertar as coisas. Sei que se ela me desse uma chance, eu poderia fazer aquela garota doce especial que conheci há mais de 10 anos se apaixonar por mim novamente. Sei que posso fazer ela me perdoar, afinal, muitos casais passam por situações semelhantes e superam. Por que não podemos ser mais um casal nessa estatística? Por que, depois de 8 anos de casamento, sou descartado como lixo por um erro? Não mereço tanta indiferença. Não consegui vê-la ou até mesmo ouvir sua voz por 2 anos. 2 anos sem ver ou falar com a pessoa você mais ama é uma punição cruel demais. Essa situação me destruiu emocionalmente, mentalmente, e até fisicamente. Acabei consumindo uma quantidade insalubre de álcool, semanas sem comer direito, sem dormir. Fui um zumbi por meses. Funcionava apenas no automático. Queria morrer, mas não podia deixar que isso acontecesse porque sempre me apegava à esperança de que ela voltaria. Meu terapeuta diz que é realmente difícil quando você não consegue obter um encerramento de um relacionamento, porque sua mente não consegue processar que o relacionamento acabou. Então, você está sempre pensando que a pessoa vai bater a porta e que você vai acordar, e ela estará ao seu lado. O divórcio foi finalizado há mais de um ano. Serei honesto, não tornei as coisas fáceis. Eu não queria me divorciar, e ainda não entendo como podemos estar divorciados. Pedi terapia de casal, mas ela recusou. Sei pelo meu advogado que o advogado dela aconselhou a ir pelo menos uma ou duas vezes, mas ela recusou. Levou um bom tempo, mas finalmente o divórcio aconteceu. Nem consigo descrever o sentimento que tive e ainda tenho, como se um pedaço de mim tivesse sido cortado. Sei que a feri, sei que fiz merda, mas acho que todos merecemos uma segunda chance. Quando não aguentei mais a dor, decidi começar a terapia. Meu terapeuta não me dá conselhos para reconquistá-la, ele apenas foca em eu seguir em frente com minha vida, me incentivando a conhecer novas pessoas e sair em encontros. Mas eu não quero. Neste ponto, nem estou mais interessado em sexo. Há alguns dias, algo aconteceu que me destruiu completamente. Estava tomando algumas cervejas com meu amigo em casa, Mickey. Nós dois estávamos bastante bêbados. Comecei a falar sobre minha esposa, e ele me disse, você deveria se esforçar mais para superar isso. Ela já te superou e está feliz vivendo longe de você, você deveria fazer o mesmo. Não pode viver com pena de si mesmo a vida inteira. Algo nas palavras dele me atingiu, mas não da maneira que ele esperava. Ele falou com muita confiança que minha esposa me superou e está feliz agora. Como ele sabe disso? Nesse ponto, fiquei com raiva e comecei a pressioná-lo para falar. Ele recusou. Eu insisti o quanto pude. Chorei e implorei para ele me dizer se sabia de algo. Eu precisava saber algo sobre ela, até que ele finalmente me contou. A esposa dele tem mantido contato com minha esposa durante o último ano. Elas eram grandes amigas, e lembro de Sabrina, a esposa do meu amigo, estar muito triste por perder o contato com minha esposa. O fato é que minha esposa foi sair do país e foi morar na Noruega, casou-se com um cara de lá, e está grávida de cerca de 7 meses. Eu sentia que ia morrer. Literalmente achei que ia morrer com essa informação. Como ela pôde fazer isso comigo? Como pode ser que enquanto eu estava chorando, me embriagando, sentindo falta dela, e querendo morrer a cada dia, ela estava vivendo feliz do outro lado do mundo, se casando, e dormindo e engravidando de outro cara? Como pode ela não ter engravidado de mim por anos, ao ponto de eu achar que ela era infértil, mas ela engravidou desse novo cara tão fácil? De onde surgiu esse cara? Não tenho respostas para absolutamente nada, e sinto que não consigo seguir com minha vida sem essas respostas. A única coisa em que consigo pensar é que ela teve sexo de vingança com o primeiro norueguês que encontrou, porque queria permanecer no país legalmente, e imagino que, como na maioria dos países, casar com alguém é uma boa opção para isso. Eu não sei. Esses pensamentos estão me matando. Me recuso a pensar que ela está apaixonada por ele. Preciso entrar em contato com ela, preciso falar com ela. Preciso saber o que está acontecendo, porque ela age como se nossa história de 10 anos e 8 anos de casamento não significassem nada para ela. Preciso de conselhos sobre como agir. Sinto o impulso de viajar para onde ela está e procurá-la. Mas como eu poderia fazer isso? Não sei em que cidade ela está, não sei onde ela mora. Não tenho um número para contatá-la. Ela fechou suas redes sociais, a família dela é pequena, eles não vivem no mesmo país que eu, e todos me bloquearam. Estou completamente perdido. Não sei o que fazer neste momento. Ainda a quero de volta, sim, mesmo grávida. Sinto como se isso fosse um pesadelo e eu precisasse acordar agora. Edit. Li quase todos os comentários, e quando digo quase todos, realmente quero dizer quase todos. É difícil processar toda a porcaria que foi dita sobre mim. Sinto que vocês esquecem que estão falando com uma pessoa e não com um objeto inanimado. Pensei que encontraria mais empatia ao compartilhar minha história aqui. Apenas duas pessoas sentiram empatia por mim e o comentário delas me fez sentir um pouco melhor. Não estou procurando validação ou que alguém diga que o que fiz é ok. Sei que não é, e tenho que viver com isso diariamente. Tentarei responder, mas claro, nunca poderei responder a todos os comentários aqui. Acho que alguns de vocês sabem o que é ter o coração partido e não conseguir superar uma pessoa. Você não decide quem ama e não decide quando vai superar alguém. E isso vai acontecer quando tiver que acontecer. Há aqueles que duvidam da minha história, infelizmente, é real. Eu adoraria que fosse falso, mas infelizmente não é, e eu tenho que viver com essa bagunça todos os dias. Todos assumem que ela está feliz agora. Eu não sei. Quero dizer, como eles sabem? Não a vejo há dois anos. Não tenho ideia se ela está mais feliz ou não. Estar grávida não significa necessariamente felicidade, e estar casada também não. Não sabemos realmente as circunstâncias do casamento. Talvez ela tenha se casado por quem engravidou, e se sentiu sozinha em um país onde não tem ninguém e simplesmente se agarrou ao outro cara. Claro que eu me culpo por isso. Isso não teria acontecido se eu tivesse sido uma pessoa melhor, e um melhor marido para ela, mas infelizmente, não posso mudar o que fiz de errado. A única coisa que eu poderia fazer é tentar compensar. Mas como você compensa alguém que não quer te dar a chance de fazer isso? Algumas pessoas disseram que ela não me deve uma segunda chance. Isso foi difícil de ler, mas entendo que talvez ela não tenha que me dar. Nunca culpei abertamente pelos problemas de infertilidade, era apenas um pensamento. Nós dois fomos ao médico, e em ambos os casos, os testes revelaram que estava tudo bem. Nunca entendi por que não conseguimos conceber, e a ideia de que ela era infértil passou pela minha cabeça, e claro, a ideia de que eu também era. Mas na maioria dos casos de infertilidade, é devido a um fator feminino. Talvez seja por isso que pensei isso. Coisas horríveis foram ditas, como se eu machucaria minha ex-esposa se ela estivesse aqui. Nunca a machuquei fisicamente e nunca o farei. Não sou uma pessoa b****, não sou um monstro. Sei que é difícil sentir empatia por mim, sei que fiz merda, sei que a feri muito além do que posso expressar. Mas não sou um monstro ou um narcisista. Algumas pessoas disseram que eu nunca a amei, caso contrário, eu não a teria traído. Essa afirmação não me parece justa. Você acha que pode sequestrar o conceito de amor e dizer a outra pessoa quais são seus verdadeiros sentimentos? Você acha que está dentro da minha cabeça ou do meu coração? Só assim você saberia o que eu sinto. Você não pode me dizer que eu não a amo. Não houve um dia desde que ela se foi em que eu não tenha me arrependido. Ninguém pode me dizer que isso não é amor. Por último, os seres humanos são mais complexos do que a maioria das pessoas aqui pensa. Só porque eu atrair não significa que eu não a ame, ou que não tenho sentimentos. Eu chamei o que fiz de um erro, por que de que outra forma eu chamaria isso? Pensei que parte de aceitar a culpa é aceitar que foi meu erro, mas todos aqui interpretam essas palavras como se eu estivesse tentando distorcer a situação, quando isso não é o caso. Vocês distorceram completamente minhas palavras. Sei o quanto aferi. Talvez na minha postagem eu esteja focando em mim mesmo porque nunca consegui me explicar para ela. Desde então, para mim, tem sido uma tentativa após outra para montar uma história na minha cabeça que não faz sentido. Perdi tudo de um momento para o outro. Simplesmente tentei ser aberto com meus sentimentos, mas não parece funcionar aqui. Pelo menos não para mim. Sei o dano que causei a ela. Essa mulher deixou sua vida, o país para o qual ela emigrou, seus amigos, até mesmo seu trabalho. Ninguém faz isso por causa de um término de relacionamento, a menos que você esteja passando por algum nível de dor absoluta. Eu entendo isso. Posso ver e sentir a dor que causei a ela, e isso me faz sentir ainda mais culpado. Honestamente, vou tentar responder alguns comentários abaixo e depois me desconectar do Reddit por alguns dias até me sentir melhor. Agora vamos ver algumas reações e comentários da comunidade. Quero saber com quem você atraiu. Essa é uma informação bastante importante. Foi uma mulher aleatória que costumava frequentar a mesma academia. Nada importante não significou nada, nem por um segundo. Eu estava apenas sendo um idiota. Você não parece ter remorso por ter traído. Só mencionou que ela descobriu de alguma forma. Então, você não estava planejando contar a ela? Já se passaram dois anos. Você precisa aceitar a responsabilidade por suas ações e seguir em frente. Ela nunca mais voltará. Existem milhões de pessoas por aí. Apenas cure-se e melhore-se com terapia. E tenho certeza de que você terá uma segunda chance com alguém. Você tem apenas 35 anos. Eu sinto remorso por ter traído. Estou um caos agora, mas sinto remorso. Você pode ainda estar apaixonado, mas ela não está. Pelo menos não com você. Então o amor simplesmente desaparece? Simples assim? No final no dia, isso às vezes me faz sentir que sou na verdade mais leal do que ela ao nosso relacionamento. Quero dizer, ela me deixou, casou-se novamente, engravidou. Parece que ela se esqueceu completamente de mim, e eu estou aqui sentado, chorando enquanto bebo um pouco de vinho e respondo a alguns estranhos no Reddit sobre nosso relacionamento. Ainda a amo, mas para ela foi muito fácil me superar. Se ao menos metade das pessoas no Reddit tivesse o respeito próprio que sua ex-esposa tem, seria ótimo. Eu não a culpo, entendo a dor que causei a ela, mas também acho que há muitos casais que passam por isso e seguem em frente. Especialmente quando foi só uma vez. Eu nunca tive um relacionamento paralelo por meses, não a traí com várias mulheres, não engravidei outra mulher, não a traí com a amiga dela. Trair é errado, mas você realmente vai me colocar no mesmo nível que um cara que traiu sua esposa por anos? Ou que a traiu com a irmã dela? Não é uma desculpa, mas estou pedindo alguma coerência aqui. A atualização Esses dias têm sido muito estranhos às vezes. Me sinto entorpecido e outras vezes desesperado. Muitas coisas aconteceram. Quero começar respondendo a algo e depois farei uma atualização. Algumas pessoas perguntam, por que a Noruega? Não sei exatamente, mas ela é uma poliglota, ela fala seis idiomas. Muitos desses idiomas estão ligados a culturas que ela sempre gostou, o norueguês é apenas um deles. Ela sempre teve interesse na cultura norueguesa. Já esteve lá antes, mas também tem interesse em outras culturas e fala outros idiomas, então para mim, nunca houve um indicador de que ela poderia ter ido para este país. Sobre a atualização, a primeira coisa que vou dizer é que o post chegou a algumas pessoas do meu círculo. A irmã de Sabrina está no Reddit. Ela conhece a história e percebeu que era eu. Ela contou a Sabrina. Sabrina está brava com o Nick por revelar informações. Nick está bravo comigo por postar no Reddit porque ele diz que eu o pressionei a falar. Estou bravo com os dois por serem dois babacas, que me assistiram sofrer por dois anos e decidiram não me ajudar. Eles não se importaram com o meu casamento, por que eu deveria me importar com o casamento deles? Sabrina poderia ter me dado o número de telefone da minha ex-esposa há muito tempo, mas decidiu priorizar sua amizade com minha ex em vez de ajudar dois amigos a consertar seu casamento. Enquanto isso, ninguém se importou com meus sentimentos. Estou acabado com eles neste ponto. Sobre minha ex-esposa, tenho pensado muito. Ela não pode simplesmente desaparecer. Estou convencido de que se eu procurar o suficiente, posso encontrar algo relacionado a ela. Sigo alguns de seus parentes de uma conta falsa no Instagram, mas nunca encontrei nada relacionado a ela. Procurei muito, realmente muito, e encontrei um nome que eu já tinha visto antes, mas que não tinha chamado minha atenção até então. Era uma senhora com um nome que não é típico nos Estados Unidos ou no país da minha esposa. Ela não é americana, e tem um sobrenome muito estranho. Fui ao perfil dela no Instagram e ela não tinha fotos ou nada, apenas uma pequena foto de perfil que você mal consegue ver. Decidi procurá-la no Facebook e encontrei a mesma senhora com a mesma foto de perfil. Só que o perfil dela no Facebook estava bastante aberto. Ela é de fato uma senhora da Noruega. Verifiquei tudo o que pude nesse perfil e fiquei convencido de que tinha algo a ver com minha esposa. Como mais um parente dela teria essa mulher entre seus amigos? Vi muitas fotos. Pessoas, plantas, montanhas, jardins, lagos, flores, coisas típicas que uma senhora mais velha aposta. Até que me deparei com uma foto onde minha ex estava vestida de noiva abraçando um cara. Tive que traduzir o texto. A senhora estava parabenizando seu filho pelo casamento. Havia algumas outras fotos. Não muitas, mas havia até alguns membros da família da minha ex nas fotos do casamento. As datas das fotos eram de um ano atrás. Um ano atrás, ela casou-se com esse cara. Não entendo. Como isso pôde acontecer tão rápido? Quando ela o conheceu? Honestamente, pensei que ela tivesse se casado depois de engravidar, não antes. E isso me intriga ainda mais. Depois disso, encontrei outra foto. Era uma foto de grupo, e ela estava longe, mas claro, eu a reconheci. O mesmo cara estava com as mãos em seus ombros, abraçando-a. A foto era de fevereiro de 2023. Para ser claro, ela se foi em maio de 2022. Como ela está com alguém em fevereiro de 2023? Apenas nove meses depois, e ela já está em um relacionamento estável o suficiente para ele apresentar a sua família. O que diabos está acontecendo aqui? Sinto que tenho ainda mais perguntas na minha cabeça agora. Eu sei que não deveria estar chateado, mas estou. Eu sei que a perdi porque sou um idiota, mas é difícil tirar esse sentimento da minha cabeça agora. De qualquer forma, para aqueles que imaginaram essa fantasia de que minha ex está com algum tipo de Chris Remesworth norueguês, mas, deixe-me dizer, ele não é assim. O cara é muito alto, muito loiro, cabelo muito pálido, muito comprido e meio corpulento, para ser honesto. Ele se parece mais com o antigo desenho animado dos vikings, e definitivamente não é um Chris Remesworth. Consegui encontrar o perfil dele no Facebook, mas ele quase não tem nada lá. O perfil dele diz que ele é engenheiro. Um engenheiro que usa camisetas de bandas de metal aos 38 anos. Não sei como lidar com isso porque também sou engenheiro, mas de um campo diferente. Por que você procuraria um homem com a mesma profissão que eu? Minha esposa sempre gostou de ave metal, que eu sempre achei desagradável, mas nunca reclamei. Afinal, seu parceiro não precisa ter os mesmos gostos musicais que você. Menciono isso porque talvez tenha sido assim que eles se conectaram. Ela costumava se conectar facilmente com pessoas que gostavam do mesmo tipo de música. Não sei, mas honestamente olho para isso e penso, de onde ela tirou esse cara? Quero dizer, ela definitivamente pode fazer melhor do que isso. A questão da gravidez ainda mexe com a minha cabeça. Tento não pensar nisso. Não consigo entender. Não sou infértil como os comentários sugeriram. Fui ao médico e sei que não sou. Mas Deus, me mata pensar que ela vai ter o filho de outro homem. Não entendo. Sinto que isso está além de qualquer coisa que eu já imaginei. E não, não vou para Noruega, não vou tentar contatá-la. Ainda quero vê-la e falar com ela, mas obviamente não posso forçá-la a fazer isso. Tenho muito com o que lidar agora e muito para falar na terapia. Se por acaso, este post chegar a minha ex, quero que você saiba que ainda te amo. Você sabe onde me encontrar. Se por acaso, este post chegar a um novo cara, quero que você saiba que a única razão pela qual você tem uma chance com essa mulher é porque um grande idiota do outro lado do mundo arruinou tudo. Você provavelmente conheceu uma mulher que provavelmente está muito quebrada pelo divórcio. Você aproveitou a situação dela e aprendeu com um bebê. Você não sabe jogar limpo. E para Sabrina e Nick, vão se f***. Isto nos leva ao fim desta história. A vida abençoou essa mulher por não tê-la prendido com um bebê com a pessoa errada. O autor é o típico traidor sociopata. Nunca é culpa dele e todos ao seu redor devem simplesmente aceitar seu comportamento ruim e ajudá-lo. Foi ele quem traiu, mas de alguma forma é culpa dela que ela não perdeu seu tempo ouvindo suas desculpas pela traição? Senhor, a matemática não está batendo. O autor quer se identificar como uma vítima desesperadamente. O que ele não sabe é que traí-la e mostrar seu verdadeiro eu foi a melhor coisa que ele poderia ter feito por ela. Só assim ela poderia ver que merece alguém melhor. Vamos para a próxima história. Eu ouvi minha namorada me desprezando e zombando de mim de forma bastante brutal para o melhor amigo dela. Quando a confrontei, ela surtou e destruiu minha casa. Minha namorada Jenna e eu estamos juntos há dois anos, um pouco mais. Sou veterinário e nos conhecemos no meu consultório. Ela tinha acabado de se mudar para a cidade e trouxe o cachorro dela por causa de uma infecção no ouvido. Começamos a conversar e o que deveria ter sido uma consulta de 15 minutos virou uma sessão de uma hora de conversa. Nunca fiquei tão apaixonado por uma mulher antes. Antes de Jenna, eu vivia um estilo de vida de solteiro. Estava começando a achar que ficaria solteiro para sempre, mesmo que esse estilo de vida de apenas casos casuais estivesse ficando realmente cansativo e vazio. Jenna é uma mulher carismática com muitos amigos. O melhor amigo dela é um cara chamado Dila, que ela conheceu na cidade antiga dela. Eu confio em Jenna, mas estaria mentindo descaradamente se dissesse que o relacionamento dela com ele não me incomoda. Não fico bravo com ela ou brigo sobre isso. Ela me assegurou que eles são amigos a vida toda e nunca tiveram nenhum relacionamento sexual. Eu sou seguro e não sou insano, então aceito que eles sejam amigos e também tentei me enturmar com ele. Ele visitou a cidade três vezes. Ele é um cara legal, no entanto, ele não parece gostar muito de mim. Jenna diz que ele é apenas protetor, mas na minha opinião, parece muito mais ciúmes do que proteção. Jenna acabou de terminar a pós-graduação na primavera, mas está tendo uma dificuldade enorme para encontrar um emprego. Nós moramos juntos há um ano e eu tenho sido compreensivo quanto ao fato de que ela não pode ajudar a pagar o aluguel, etc. No momento, estou financeiramente seguro, então isso não é um problema. No entanto, eu sou cuidadoso para não me tornar uma razão para que ela não arrume um emprego e tenha sua própria independência financeira. Eu acho importante que todos tenham esse tipo de independência. Então, sem ser insistente, deixei claro que ela precisa começar a pagar metade das despesas assim que conseguir um emprego. De qualquer forma, ela me mandou uma mensagem no trabalho na segunda-feira para me contar que conseguiu um emprego. É um emprego que ela realmente, realmente queria, e teve que passar por algumas entrevistas bastante difíceis para consegui-lo. Eu estava muito feliz e orgulhoso dela que decidi deixar o resto do dia no escritório para minha equipe sair mais cedo sem avisar Jenna. Comprei a bebida favorita dela, peguei um monte de comida chinesa, a favorita dela, e comprei flores. Comprei um colar bonito que ela tinha visto em uma loja, há algumas semanas. Nada super extravagante, mas tem um tubarão nele, e essa mulher é simplesmente obcecada por qualquer coisa relacionada a tubarões. Eu o escondi no porão e planejei dar a ela em breve. Surpreendê-la com um chá assim que ela tivesse esquecido de ter visto na loja. Cheguei em casa e entrei pela entrada lateral do porão para pegar o colar e então surpreendê-la. Quando eu subi escadas do porão e abri a porta, eu podia ouvi-la falando ao telefone. Normalmente, eu não pararia para ouvir, mas a ouvi rindo incontrolavelmente, como se fosse uma risada de barriga. Era bastante fofinho, então decidi esperar ela terminar a conversa antes de surpreendê-la. Ela estava falando com Dylan. Nada de novo aí, eles conversam pelo menos uma vez por semana. Então ouvi Du que eles estavam rindo. Demorei alguns minutos para perceber que ela estava rindo sobre nossa vida sexual. Ela disse algo sobre como, não, ele não chega nem perto Du, ex-namorado dela. Ex-namorado, tinha alguns centímetros a mais que ele. Eu me sinto mal toda vez que como uma cenoura bebê perto dele, porque deve ser traumático vê-lo devorando algo do mesmo tamanho que ele. Seria quase fofo se não fosse tão ruim. O corpo dele é incrível, desde que ele mantenha as cuecas. Muita risada. Olha, eu realmente não me importo com o que as pessoas no Reddit pensam sobre o tamanho do meu membro, mas eu acho importante dizer que o que ela estava zombando nem era verdade, o que, na minha opinião, torna ainda mais doloroso. Quero dizer, eu não sei sobre o ex-namorado, talvez ele fosse um cavalo, mas eu sou muito, na média. Apenas o bom e velho médio. Não vou me supervalorizar aqui, não é nada demais, mas também não é motivo para risada. Eu nunca me senti inseguro, isso é o que é. Ouvir ela me esculachando para esse cara que ela sabe que tem algumas preocupações foi além de doloroso. Doloroso não cobre tudo. Ela também zombou de mim por ser lindo, mas não muito inteligente. Na verdade, sou altamente educado. Isso nem de longe é uma preocupação para mim. Eu sei que sou inteligente, lindo, e muito inteligente com um membro de tamanho médio. Muito obrigado. Eu saí depois disso. Joguei as flores pela janela do carro? Sim. Chorei no estacionamento? Sim. Eu acho que ela pode ter ouvido a porta do porão fechar. Talvez ela até tenha visto meu carro saindo, porque começou a me mandar mensagens bastante rapidamente depois que eu saí, perguntando quando eu voltaria para casa. Isso foi na segunda-feira, e eu não trouxe isso à tona. Eu não sei como. Acho que ainda estou processando tudo. É horrivelmente constrangedor e doloroso, mas caramba, eu amo essa garota. Não estou dizendo que vou perdoá-la necessariamente. Só quero enfatizar o quanto isso tudo é difícil para mim. Eu sei que preciso falar com ela sobre isso, mas como? Alguma sugestão sobre como começar essa conversa com ela? Estou extremamente ferido e não sei se posso perdoá-la por isso. Edit um uau. Ei, obrigado a todos. Só queria adicionar que definitivamente vou terminar com Jenna. Eu saí para beber uma cerveja com três amigos esta noite e contei a eles. Suas suas opiniões coincidiam com a maioria de vocês, termine com ela e faça isso rápido. Liguei para minha mãe e contei tudo. Sim, contei a ela tudo, mesmo constrangedor. Nós somos bastante próximos e eu queria contar toda a história, e nunca ouvi tão brava sobre algo. Ela sabia que eu comprei um anel para Jenna. Vou postar uma atualização depois que eu fizer isso. Provavelmente amanhã, embora possa levar alguns dias para postar sobre isso. Vou estar emocionalmente destruído. Obrigado novamente por todos os comentários, mensagens de apoio e encorajamento. Eu realmente não esperava que todos estivessem torcendo por mim assim. A atualização Bem, estranhos apoiadores do Reddit. Eu fiquei firme e terminei com Jenna na quinta-feira à noite. Esses últimos dias foram, honestamente, os mais dramáticos da minha vida inteira. E estou exausto. As coisas ficaram bastante feias da parte dela. Desculpe que isso esteja muito longo, muita coisa aconteceu. Por sugestão dos meus amigos, mãe, irmão, e muitos de vocês, eu conversei com ela em um lugar privado, mas ainda público. O pensamento por trás disso foi que alguém que pode ser tão cruel e se revelar uma mentirosa pode tentar inverter as coisas, e dizer que me deixou porque eu a magoei ou alguma outra bobagem. Gostaria de pensar que ela não faria algo assim, mas quem sabe? Especialmente depois de tudo o que aconteceu. Melhor prevenir do que remediar. Pensei em simplesmente embalar suas coisas e terminar as coisas sem explicação, mas já foram mais de dois anos juntos. Decidi que o melhor a fazer é confrontá-la calmamente e ouvir o que ela tem a dizer. Se ela tivesse uma explicação, eu queria ouvir, mesmo que isso não mudasse minha decisão de terminar com ela. Então a levei a um bar de vinhos no centro, que tem aquelas pequenas cabines individuais com cortinas. Ela tem sido extremamente doce desde segunda-feira, o que me diz que, a, ela se sentia culpada pelo que fez, b, achava que eu poderia ter amagoado. Ou se, simplesmente sabia que eu estava agindo distante e estava completamente alheia ao motivo. Então, ela se vestiu muito bem, e apesar de tudo o que aconteceu, posso admitir que ela estava deslumbrante. Ela também estava muito carinhosa e fazia muitos comentários sexy sobre todas as coisas que queria fazer comigo depois. Normalmente, minha preciosa cenoura bebê estaria radiante com isso, mas dadas as circunstâncias, foi difícil ouvir e agir normalmente. Eu ensaiei o que ia dizer a ela várias vezes, então, assim que nos sentamos e pegamos nosso vinho, comecei. Não me lembro palavra por palavra. Minha adrenalina estava em alta, então tudo parece meio nebuloso. Basicamente, comecei dizendo o quanto eu amava, como ela é a única mulher com quem me senti tão conectado de forma profunda que me abri completamente e confiei nela. Disse que ela é a única mulher com quem já pensei em me casar, e que fui pesquisar anéis, deixei de fora parte sobre já ter comprado um anel, e imaginado ter filhos nos próximos anos. Ela continuou me interrompendo para dizer ou me dizer o quanto me ama também. Então, eu a olhei nos olhos e perguntei diretamente, se ela me amava tanto, porque ela zombou de mim horrivelmente para o Dylan. Tenho que dizer, o olhar no rosto dela foi um pouco satisfatório. Como esperado, ela negou no início e agiu como se não soubesse do que eu estava falando. Ela disse que Dylan sabe o quanto ela me ama e que nunca zombou de mim para ele. Eu meio que olhei para ela e disse algo como, vamos, Jenna. Mas ela ainda negava, mesmo depois de eu contar que eu havia voltado mais cedo na segunda-feira e a ouvi. Foi bastante frustrante, mas eu mantive a calma. Eu apenas disse que nós dois sabemos que ela estava mentindo, e que o que ela disse era imperdoável, e que eu não conseguia entender porque ela diria algo assim para qualquer pessoa, muito menos para Dylan, especialmente porque ela estava mentindo apenas para poder me criticar. Ela ainda negava e agia como se eu fosse louco. Ela disse que me ama muito, que não está insatisfeita com nossa vida sexual, e nunca diria que estava reclamando ou que reclamaria do meu tamanho, e que sabe o quão inteligente do seu sou, e é por isso que ela me ama. Se eu não tivesse ouvido o que ela disse a Dylan, eu teria acreditado nela. Ela merece um Oscar por essa atuação. Alguns comentaristas perguntaram se eu tinha certeza de que ela estava falando sobre mim quando a ouvi. Quando ela estava falando sobre o ex-namorado dela, e membro do tamanho do Kraken dele, ela disse meu nome quando estava fazendo a comparação. Eu tenho certeza de que ela estava falando sobre mim e que estava mentindo na minha cara sobre isso. Eu disse a ela que iria dirigir para casa e que ela poderia pegar os itens essenciais que precisava e seu cachorro. Meu irmão e sua namorada também estariam em casa. Eu queria garantir que houvesse outras pessoas lá para ter testemunhas de que eu deixei ela pegar suas coisas e não fiz nada agressivo ou destrutivo. Eu disse que embalaria o restante das coisas dela e deixaria para ela pegar quando pudesse. Ela estava totalmente incrédula de que eu realmente estava terminando com ela. Ela me implorou, mas minha mente estava feita e eu não cedi. No entanto, foi difícil não chorar na frente dela quando ela continuava dizendo o quanto queria estar comigo para sempre e que planejava ser a mãe dos meus filhos um dia. Eu possuo minha casa, e já que Jenna não ajudou com despesas, pagando aluguel ou utilidades, eu não estava muito preocupado, sendo direto aqui, em expulsá-la. Ela continuava perguntando o que deveria fazer e onde deveria dormir. Eu disse que não era mais meu problema, e que ela tinha muitas amigas com quem poderia ficar até conseguir seu próprio lugar. Basicamente, todos os móveis e decoração são meus. Ela só tinha itens pessoas e de higiene pessoal para retirar. Toda a redecoração que ela fez na minha casa foi feita às minhas custas. Então vieram as lágrimas. Ela começou a chorar e dizer que não entendia como eu poderia fazer isso com ela. Ela disse que achava que eu era um cara legal um milhão de vezes. Eu disse a ela que sou um cara legal, por isso não joguei as coisas dela na frente da casa, não troquei as fechaduras, e dei uma explicação a ela. Então, eu juro, essa mulher virou a faca e ainda mais fundo. Ela disse que não sabia porque disse aquelas coisas para Dylan, ela finalmente reconheceu. E que talvez seja porque Dylan traz a tona o que há de melhor nela, e ela consegue rir de coisas que normalmente a fariam chorar. Eu acho que como a minha cenourinha. Eu disse a ela que é realmente triste para mim se o que eu ouvi era ela no seu melhor. Foi mesquinho, e geralmente eu estou acima de fazer comentários sarcásticos, mas eu disse a ela que ela pode voltar para a sua cidade natal e viver com Dylan, ou com um ex-namorado de 23 centímetros. Foi incrível ver como aquelas lágrimas desapareceram rapidamente. Aparentemente, eu sou um babaca, não sei como tratar mulheres, sou um perdedor, meu membro é pequeno, vou ficar sozinho para sempre, ela nunca me amou realmente, e eu era mais como um amigo, mas ela não queria me magoar, então ela ficou comigo. Faz muito sentido. Ela teria dito não se eu pedisse em casamento, novamente, eu sou um perdedor e um idiota, e caso eu não tenha entendido da primeira vez, ela estava falando sério quando quis dizer que meu pênis era uma cenourinha. Ah, e eu vou morrer sozinho. Eu disse a ela que morrer sozinho é preferível a morrer casado com uma mulher que é cruel e não me ama ou respeita. Sem brincadeira. Ela começou a gritar. Não eram palavras, apenas um grito longo e extremamente alto. Foi alarmante, e então ela simplesmente saiu correndo depois de me chamar de porco nojento. Depois de pagar a conta e pedir desculpas ao garçom pelo drama, eu saí, e Jenna estava apenas em pé fora chorando. Eu sei que o que ela fez foi horrível, e todas as coisas que ela disse minutos antes foram horríveis, mas ainda assim não gostei de vê-la assim e não queria apenas deixá-la na calçada. Estou na Nova Inglaterra, já está bastante frio aqui, então eu disse a ela para deixar eu dar uma carona de volta para casa para que ela pudesse pegar suas coisas, mas que ela precisava ir embora e ficar em outro lugar assim que ela pegasse uma mala. Ela concordou. E não conversamos nada no carro. Que viagem desconfortável. Meu irmão e sua esposa estavam em casa quando chegamos. Sua esposa ficou dentro enquanto Jenna pegava algumas coisas, e meu irmão esperava do lado de fora comigo. Isso aconteceu sem grandes eventos. E ela fez uma amiga vir buscá-la. Eu recuperei minha chave dela antes de ela ir embora. Ela me enviou mensagens durante a noite e as mensagens variaram de indecisas a irritadas, de irritadas a incidecisas, e a muito irritadas novamente. Eu não respondi nenhuma delas e apenas enviei uma mensagem ontem de manhã para dizer que suas coisas estavam na varanda, e que ela deveria pegá-las enquanto eu estivesse no trabalho. Não ouvi dela o dia todo até quase a hora de eu ir para casa. Uma mensagem bem ruim me desejando todos os males que você pode desejar a alguém. Eu não respondi. Bem, cheguei em casa e estava uma zona de desastre. Ela quebrou tudo. Não sei se ela fez uma chave reserva em algum momento que eu não sabia, ou se ela sabe arrombar fechaduras, mas ela entrou na casa de alguma forma e destruiu tudo. Ela quebrou coisas irreparáveis, as gols móveis, entupiu duas pias e deixou a água ligada. Deixou minha geladeira aberta e espalhou comida por toda a cozinha. E estava destruída. A única coisa considerada que ela fez foi trancar meus dois cachorros no quarto. Eu suponho que para que não se cortassem com vidro ou comecem a comida. Tenho dois veículos, um para uso diário, e um SUV para o trabalho. Eu uso o SUV para quando faço visitas domiciliares, e posso precisar transportar um animal grande ou exótico para a clínica. No meio de todo o drama, eu tinha esquecido que lhe dei uma chave do SUV caso ela tivesse uma emergência e precisasse dirigir para algum lugar. Fui verificar o carro e ela também destruiu o interior. Ela despejou farinha e sopa de tomate por dentro. As coisas são apenas coisas, eu suponho. O pior é mais o fato de que ela poderia fazer algo tão infantil e horrível além de tudo mais. E isso me deixa perplexo. No final de semana passado, levei-a a uma peça de teatro, saímos com ela e amigos. Jogamos Monopólio uma noite e inventamos nosso próprio jogo de bebida com ele. Passamos o tempo assistindo Netflix. Fizemos amor várias vezes. E neste final de semana minha casa e veículo estão destruídos e eu também. É incrível como as coisas mudam rápido. Não é o meu melhor momento, mas eu estava tão irritado que fui direto no iFood e fiz um pedido de vários sacos de cenourinhas e mandei entregar na casa da amiga de Gena, endereçados a Gena. 40 quilos em cenourinhas. Eles entregam em uma hora. Recebi uma série de mensagens interessantes e insultantes dela naquela noite. Sim, foi mesquinho, mas o único arrependimento que tenho é que foi um desperdício de comida. Espero que ela doe ou cozinhe algumas delas ou algo assim. Então é isso. Eu a bloqueei ontem à noite depois que as mensagens ruins dela não paravam de chegar. Estou me sentindo bastante abatido agora, e chorei mais do que há muito tempo. É óbvio que eu tomei a decisão certa, Gena claramente não é emocionalmente estável ou madura. Ela realmente é cruel, e eu sei que mereço algo melhor. Passei muito tempo desde segunda-feira pensando em mim como parceiro e tentando entender o que poderia ter levado a ela obviamente a ter algum ressentimento ou algo assim em relação a mim. Vou ser 100% honesto aqui. Eu trabalho muito. Tento ainda reservar tempo para as pessoas que amo e tento não levar trabalho para casa quando tenho um dia ruim. Mas às vezes eu levo. Eu sei. Isso deixou Gena e eu já pensei nisso antes, e eu realmente tentei organizar meus dias de uma forma que eu possa voltar para casa a um horário razoável. E eu tentei deixar os dias ruins no trabalho o máximo que eu posso. No entanto, qualquer um que seja veterinário ou tenha trabalhado com um, sabe que estamos sempre de plantão para emergências. Às vezes temos pacientes que precisamos verificar ou ficar com eles durante a noite. O tempo livre pode ser desafiador. É viável, mas é desafiador. Minha equipe é incrível e pode lidar com a maioria das situações, mas eu ainda recebo muitas ligações ou mensagens de texto deles quando estou de férias ou fora no dia. Tenho certeza de que houve momentos em que Gena se sentiu em segundo plano em relação ao meu trabalho. Bem, eu acho que sei que houve, ela já me disse isso no passado. Eu tentei fazer mudanças, mas há apenas tanto que posso fazer. Pelo que me lembro, nunca fui intencionalmente cruel com Gena. Tive dias ruins e estive rabugento ou ausente. Nós tivemos nossas discordâncias e brigas, mas nada não saudável ou excessivo. Eu realmente achava que tínhamos um relacionamento sólido e que éramos ambos felizes. Eu sei que eu estava. É difícil não questionar a mim mesmo e me perguntar se realmente sou uma decepção, ou se a negligenciei ao ponto de ela se sentir tão não amada a ponto de agir como agiu. Eu não sei. Mas eu sei que, não importa o que aconteça, a forma como ela me menosprezou e reagiu ao término foi demais, e completamente inadequada. Eu não merecia isso, e isso é por conta dela. Então, obrigado por torcerem por mim, Reddit. Foi ótimo ler todas as palavras gentis e conselhos. É hora de eu e minha cenourinha eventualmente encontrarmos uma mulher que nos valorize pelo que somos. Edit. Eu fiz um boletim de ocorrência e tirei fotos, o que espero ajudar a recuperar parte do dinheiro perdido pelo seguro. Quanto ao boletim de ocorrência, é muito improvável que algo venha disso, já que não posso provar que foi ela. O mesmo se aplica a tentar processá-la no tribunal de pequenas causas, e honestamente, eu preferiria não lidar com ela mais. Vou esperar que o seguro cubra os danos e seguir em frente com a minha vida. Isto nos leva ao fim desta história. O autor vai morrer sozinho? Veterinário, 33 anos, sem filhos. Possui uma casa, dois cachorros, senso de humor, legal o suficiente para não chamar a polícia contra a ex por vandalismo, e questiona a si mesmo quando é claramente uma vítima. Acho que o autor não terá dificuldades em encontrar alguém. Não sei se Jenna estava traindo ele, mas sei que por mais que o amor seja derramado em um relacionamento, ele não pode funcionar sem respeito. É louco que a Jenna tenha destruído a casa e o carro dele. Ele literalmente não fez nada de ruim para ela. Quem acabou com o relacionamento foi ela mesma. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal. Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Erol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias. Muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.